Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de dicas bem bacana, esse vídeo é sobre dicas de como fazer miniatura de plantinhas para poder decorar o ambiente em miniatura, ok? Estamos utilizando aqui de plantas artificiais, sabe aquele arranjo que a gente compra de flores artificiais? Sempre vem dentro deles, né? Algumas plantinhas pequenas, alguns buchinhos de enchimento e você pode estar então cortando pedacinhos e fazendo vários tipos de plantinhas que fica bem bacana. Você pode utilizar também algumas plantinhas de custo baixo e barato, que são essas que vendem para aquário, que também sai bem em conta, ou plantinhas artificiais vendidas em lojas de 1,99 ou até 5 reais, que costumam render bastante, dá bastante vasinho para você fazer. Agora sobre o vaso, a parte de baixo do vaso, você pode utilizar também a parte de baixo do batom, né? Eu fiz várias vasos assim, ó, com a parte de baixo do batom, pintados, né, com tinta spray. Esse daqui que eu mostrei para vocês é a parte de baixo do batom pintado com tinta spray prateada, alguns com a dourada, olha, fica bem bonito, bem interessante. Essas florzinhas também vendem, né, são bem baratinhas e você pode utilizar, elas são pequenas, tem um tamanho adequado para fazer o que a gente está querendo fazer aqui, ó, planta em miniatura. E a variedade de plantas que você pode utilizar é bem grande, né, e fica bem bacana utilizando aí a parte de baixo do batom. Podemos usar também alguns caninhos de caneta, como vasinhos, ó, que fica bem bacana para colocar as plantinhas. A parte de uma planta artificial, de uma flor, isso aqui fica embaixo da rosa, você pode utilizar como um potinho, olha só que gracinha, encher de cola quente, né, depois eu vou fazer uma pintura, mas dá para colocar uma plantinha e fica bem bonitinho, ó, bem realista. Pode usar também bolinhas, ó, e algumas peças, né, de fazer bijuteria para poder fazer um vasinho de mesa mais bonito, né. Tem vários modelos deles, ó, fica bem bacana. Eu estou montando aqui, mas já está ficando bem legal, eu estou gostando bastante do resultado. Tem também as tampinhas de detergente, que é uma opção bem legal para poder fazer os potinhos, olha que legal. Tampas de potinhos também de todo tipo, ó, vou tirando a rebaba de cola aqui, pessoal, porque eu colei alguns, mas olha só que bacana que fica. Tudo que você encontrar aí de peças de sobra de cano, de encanamento, ou a beiradinha do varal de cortina, você pode utilizar para fazer um arranjinho fofo desses e vai ficar lindo e fofo dessa maneira, olha que lindinho. Aí você usa a sua criatividade, né, para brincar aí com os vasos, colocando plantinhas diferentes. Você também pode fazer as suas plantinhas de massinha. Acredito que já tem um vídeo no canal de como fazer, né, plantinhas de massinha e algumas dicas assim também. Já faz um tempo que eu faço e eu estou repassando aqui para vocês mais algumas dicas, olha que legal. Você pode fazer de massinha, colocar na tampinha do detergente, tem muitas opções. Tem também esse tipo de plantinha, né, que a gente encontra no aquário, fica bem legal também, algumas são bem parecidas e dá para fazer até umas arvorezinhas com algumas maiores, né. Olha só para você ver que legal que ficou essa daqui. Aí você pode usar o botão como a parte de baixo, né, a tampa para segurar o vaso em pé, né, o pratinho e colocar uma tampinha que você tiver aí para poder ser a base. Eu encho de cola quente, eu acho bem bacana, mas você pode estar enchendo também de qualquer tipo de cola ou de material como argila. Você pode utilizar massa de modelar também. E tem esses vasinhos comprados também, que são muito fofinhos, né. A gente compra baratinho, a um em pouquinho. Tem deles por toda a parte aí, a gente pode utilizar e fazer um bom uso deles, que fica muito fofo também. Mas é muita opção para você. Você pode utilizar os potinhos que você tem em casa, você pode utilizar bolinha, você pode utilizar todo tipo de tampinha ou comprar os vasinhos, né, para fazer essas combinações fofinhas aqui. Então, o que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto dessa tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal, porque tem vídeo novo sempre para você. Tchau, até o próximo vídeo!